Na minha época de solteirismo, o que eu já fiz para comer gente, vocês não tem noção. Tem cara solteiro aqui, avulso? Uma mulher, um cara, qual é o teu nome, velho? Você? Matheus? Trabalha aqui, vai ser da vida, Matheus. Paraquedista. O Ote. E a profissão, isso? É. É mesmo? Rapaz. Já caiu alguma vez sem paraquedas? O povo paga para falar para paraquedas? Paga, né? Um bando de idiotas, né? Alguém aqui tem vontade de pular paraquedas? Eu pago. Sem paraquedas. Corajoso, você viu, meu amor, essas coisas aí. Aí, pula quantos pulos por dia? Dez? Por dia? Rapaz. Que do cara, era uma cantada maravilhosa. Pô, que cantada incrível. Cheguei para a mulher e falei, vamos ali e morrer, mas eu? Já comeu alguém pulando paraquedas? Já não. Não? Ah! Já estou com um punhetão de paraquedas? Já pulando? Já não. Já, né? Nu, já pulou nu? Ah, sou profissional sem graça é pra caralho. Eu já penso na sacanagem, já. Oh, não tem cordinha, não. Puxa meu saco. Que do caralho? Paraquedas, mano. Morra do caralho. É que eu já penso, eu sou demente, cara. Eu tenho demência. Está solteiro faz tempo? Solteiro faz tempo? Era casado? O que aconteceu? Você parou? É claro que não deu certo. É a pior desculpa do mundo, né? Não, não deu certo, velho. Não, está dando tudo bem em casa, a mulher chupa a tua rola todo dia, e eu falo, não quero mais. Minha pica está cansada da sua boca. Já recuperou? Já, já recuperou? Já comeu alguém e depois separou? Não? É uma saga para comer gente, né? Ainda mais sendo para graquedista. Que pessoa quer namorar um rapaz desse? Não sabe se volta para casa. Brincadeira. Deus os abençoe. É que o cara que é solteiro, ele vai... Qual é o teu nome? Matheus, tu vai se ligar. Eu, quando eu era solteiro, eu acordava, tipo, 10, 11 horas da manhã, fudido em casa. Fazia... A gente vomitava o almoço para comer a janta. Era, era artista. Isso o quê? Fudido. Pouco show, show em boteco. Então, fazia o quê? A gente acordava na talha de comer alguém. Foda-se o café da manhã, almoço e jantar. Eu acordava já com... Não é, Matheus? Não é, Matheus? No Instagram. Aí você vê uma pessoa curtir a sua foto. Aí você curteu mais 15 vezes a foto dela. Você não sai curtindo atrás, né? 15 curtidas, eu quero te comer da atualidade. É isso aí, 15 curtidas. Aí você vê as três primeiras fotos da pessoa. A pessoa é feia. Não tem isso, Matheus? Aí você vai descendo, tentando se convencer que a pessoa é bonita, né, Matheus? Aí você vai descendo. Aí você acha uma foto da pessoa de 2011. No escuro, de noite. Ela está assim, a pessoa. Aí você fala, acho que dá. Falei do cara solteira, que tem mulher solteira, avulso. A moção que gosta não, moça bonita. Qual o nome? Cimeia. É sério mesmo? O nome de remédio do caralho. Cimeia. Brincadeira, Deus abençoe. Soteira faz tempo, Cimeia? Ela é casada? Eita, coisa boa. Eu adoro saber da vida dos outros. O que aconteceu, Cimeia, que você parou? Chifre? Dele ou do teu? Ele botou em tu? Oh! Como é que tu descobriu, Cimeia? Não, conta para nós, para nós ficar ligados, né? Para nós não cair. Como é que tu descobriu? Fui tomar banho. Aí tu pegou a saladeira. Tinha foto de uma mulher e com o Roberto. A mulher escrito Roberto? Amadores! Tinha foto de uma mulher e escrito... Que amador! Que amador! Que amador! Vou dar um toque para os caras. Vocês têm que escrever. Irmã Selma. Irmã Cláudia. Quem é essa vagabunda? Pessoal da igreja que eu ajudo. Daqui a pouco tem a foto da irmã Selma com as tetas. E aí? Voltando à tua história. Eu adoro a história dos outros. Tu pegou... Aí está escrito Roberto. E tu fez o quê? Nessa hora, imagina a cena. Ela abre a porta do banheiro e fala... O que é isso aqui? Meu Deus! Você tem... Nós, homens, nós sabemos o que é isso, né? Parece que o tempo para. Passa um filme na tua cabeça. Da tua vida. Não passa isso? Se vier um mosquito, ele para no ar. Você vê um mosquito parado no ar. E todo homem tem a mesma resposta. Que você vai falar... O quê? Não é isso? Vamos ver. Só para saber o que ela respondeu. Falar para você! E aí? E aí? E aí? E aí? Só as mulheres bateram palmas agora. Só as mulheres. É isso aí, amiga! É isso aí! Roberto é um caralho! Estou com você! Minha amiga, eu vou ver o celular dele. Filha da puta, você tem Roberto do celular dele. Dá para ver só os caras assim agora. Puta, que pariu! Roberto! E os caras estão... Meu Deus! Que amador do caralho! Mas se depois separou, já deu, né? Já? É isso aí! Tem que botar para lascar! Claro! Tem que dar mesmo! O mesmo que está solteiro, dê mesmo! Porque é para tirar digital da rola do outro! Não, não! Se livrar! Primeira rola, segunda rola, fala... Dê para mim! Começa a chupar da base! Uau! 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 Amém.